A gente começa falando sobre o mau humor do mercado financeiro, porque com os pedidos de demissões de quatro secretários do Ministério da Economia ontem, o dólar simplesmente disparou. As baixas na equipe montada pelo ministro Paulo Guedes, desde o início do governo, já chegam a mais de 10 nomes. Vamos então a Brasília com Elton Moreira, que explica toda essa situação pra gente. A saída dos quatro secretários do Ministério da Economia coincidem com o momento em que o governo busca alterar regras fiscais para aumentar o valor do novo Bolsa Família, o chamado Auxílio Brasil. Os secretários resolveram deixar os seus cargos depois da decisão do governo de romper o teto de gastos para conseguir bancar esse benefício. Segundo a apuração dos bastidores aqui em Brasília, a gota d'água teria sido quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, se silenciou após o presidente Jair Bolsonaro prometer mais um auxílio. Dessa vez para os caminhoneiros contra o aumento do diesel. Uma medida extremamente populista que já mira também nas eleições do ano que vem. Só que como as contas não estão fechando, o mercado financeiro também não está reagindo nada bem. Ontem, o dólar fechou em alta de 1,92%, chegando a R$ 5,66, maior cotação desde 14 de abril e a maior valorização diária da moeda desde o dia 8 de setembro. Já hoje, o dólar foi negociado novamente em forte alta em meio aos temores de piora do cenário fiscal do país após as manobras do governo para driblar o teto de gastos da debandada desses secretários da economia. Para a gente ter uma ideia, no começo da tarde de hoje, a moeda norte-americana subiu 1,54%, sendo cotada a R$ 5,75. Agora, outra informação que vem sendo muito especulada aqui em Brasília é sobre a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, pelo menos até o momento, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro permanece na equipe do governo. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.